A Carol jamais vai usar um vestido desses no dia do seu casamento. Minha filha, Carol, assim? Júlia! E aí? O que você tá fazendo aqui? Assim eu sirvo pra você? Assim a gente pode ficar junto o resto da vida? Assim você vai me amar? Júlia, o que você tá fazendo aqui? Você enlouqueceu! É o dia do meu casamento! Não, exatamente! É o dia do nosso casamento! Mas como assim? Você enlouqueceu, Júlia! Não, eu não enlouqueci não, meu amor! Hoje, gente, presta atenção aqui, é... Hoje é o dia do meu casamento com o meu amor! Fabiano, quem é isso? Não foi isso? Não foi isso que você me prometia? Deixa eu falar uma coisa pra todo mundo aqui! Gente, olha só! São três anos de relacionamento! É, eu sou amante dele, sim! A gente sempre esteve junto! A gente sempre namorou os finais de semana, os dias de semana, né, meu amor? Não é nada disso, Júlia! Ô, Júlia! Olha só! Gente! Cadê a Carol? Olha só! Cadê a Carol? A Carol não vai aparecer! Você tá me escutando? Você prometeu que ia casar comigo! Olha só! Eu nunca prometi isso, Júlia! Eu nunca prometi que ia casar com você! Nunca! Eu vou ter que ir, meu amor! Ah, não! Mas por que você vai tão cedo, meu amor? Não vai, não! Eu tenho que passar lá no Alphiá, te pegar meu tempo, porque eu vou me casar amanhã! Como é que é? Você vai se casar amanhã? Sim! Não acredito! Por que você tá fazendo isso comigo? Mas você não sabia disso, Júlia! Você sabe que eu sou apaixonado pela Carol! Você sabe que eu amo ela demais e que eu ia me casar! Claro que não! Você sempre me iludiu! Você sempre falou que me amava, que amava estar comigo! Eu nunca falei isso! Você é uma louca! Tá doida? Não, onde que eu falei isso? Pra mim você sempre foi um simples rolo! Você sempre soube disso! Não! Você não vai, não! Você vai ficar aqui comigo! Você não vai casar com ela! Já começou só as loucuras, né? Não, não, não! Peraí, calma! Fica aqui! Não casa! Você tá louco! Fica aqui comigo! Não casa com ela! Não! Não faz isso! Olha só, Júlia! Sossega! Você sabe muito bem que eu vou casar com a Carol! Tá bom? Fica quieto aí! Você é uma histérica maluca! Você acha mesmo que eu ficaria com você? Você vai se arrepender, tá? Você vai se arrepender disso que você tá fazendo comigo! Olha só! Sossega! Me esquece a partir de hoje, tá bom? Você vai ver o que vai acontecer, tá? Você me paga! Fabiano! Irmão! O que você tá fazendo aqui? Não é que eu pergunto! Você tá na casa dessa mulher de novo? Eu vim aqui atender um cliente, mas isso não veio ao caso! O que você tá fazendo na casa dessa mulher de novo? Tu vai casar amanhã! Irmão! Você sabe como é que é, né? Nós homens temos necessidade! Essa daí é apenas uma... É um miscate, é um rolinho! Mas fique tranquilo! Hoje foi só a minha despedida de solteiro! Olha como você trata as mulheres! A Carol é uma mulher fantástica, incrível! Amanhã você se casa com ela! Cria juízo, cara! Fica tranquilo, irmãozinho! Amanhã eu vou estar casando com a Carol e vou ficar de boa, tá bom? Vai lá fazer o que você tem que fazer e deixa eu viver minha vida em paz! Pode entrar! Incessa, cunhada! Oi, cunhada! Fui bem! Chegou um grande dia! Estou ficando um pouco ansiosa! Estou terminando aqui os preparativos! Está muito bonito! Não, Bel! Olha, tem que falar com você um pouquinho antes da cerimônia! Você sabe, carinho, mesmo que eu tenho com você! Eu quero saber se o meu irmão realmente vai te fazer feliz! Se você está certa mesmo nesse casamento! Eu sempre sonhei com esse dia, sabe, cunhada? Eu gosto muito do seu irmão! O seu irmão é muito importante para mim! Ele me faz muito bem! E eu tenho super certeza de que é isso que eu quero para a minha vida! Eu quero que você seja muito feliz, de verdade! E que o meu irmão te faça a mulher mais feliz desse mundo! Eu tenho certeza! Não precisa que alguém te faça feliz, mas que assim seja! Estou muito feliz! Muito feliz mesmo! Eu sempre sonhei com esse dia! E muito obrigada pelos votos! E olha, conta comigo, tá? Então! Qualquer coisinha que aquele cabeçadura fizer... Eu puxo a orelha dele! Eu sei! Muito obrigada! Agora vai! Estão todos esperando lá na cerimônia! Mas tá linda! Tá terminando! Já tô indo! Até já! Até já! Muito obrigada! Muito obrigada mesmo por todo esse apoio, tá? De coração! Vou terminar aqui e já vou! Ué, o Fabiano ainda? Fabiano, pode entrar! Você vai se atrasar para o casamento, meu filho! Ué, cadê o meu cunhado? Quem é meu filho? Eu sou a futura esposa do seu ex-novo! Socorro! Eu não posso me atrasar! Socorro! Não tem casamento! Você não entendeu ainda, sua burra? Entendeu? Se você gritar, ela vai ficar ruim pra você! Combinado? Vamos falar baixo que eu te conto tudo! Ok? O que é que aconteceu com a dor ainda? Psicopata! Eu preciso sair daqui a hoje, é o meu grande dia! Psicopata! Não faz isso comigo! Por que você tá fazendo isso? Psicopata! 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 Socorro, 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 socorro. Ai, eu tô querendo ser boazinha, mas não tem jeito, né? Você não me dá sossego, não me dupõe isso. Júlia, olha só, onde é que tá a Carol? Me diz onde ela tá, sua maúca. Ai, 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 olha só, me trata com amor, carinho e respeito, senão você nunca mais vai ver a Carol. Vocês tão me entendendo? Olha só, todo mundo aqui me respeitando, me tratando igual a noiva, porque hoje é o dia do meu casamento. Olha só, olha só, todo mundo aqui comigo, batendo palma, eu sou a noiva. Você tá me entendendo? Hoje você vai casar comigo, senão a Carol vai sumir. Escute aqui, mocinha, não me interessa quem é você, o que você quer. Eu quero saber onde você meteu a minha filha. Me respeita, senão você não vai saber nunca aonde a sua filhinha está. Carol! O que aconteceu, Carol? Foi aquela mulher, não foi? A Abrice, uma louca, chegou aqui, como assim? Como você já sabe dessa mulher? Eu sei, ela tá lá no casamento, ela tá forçando o meu irmão a casar com ela. Me ajuda. Peraí, calma. Vou tirar isso aqui de você sem te machucar. Ela falou que vai casar com ele, Fabrício. O que aquela mulher foi capaz de fazer? Ela me amarrou. Ela levou meu velho, levou tudo. Ele mora pra ter um dia mais serviço da minha filha, Fabrício. Olha pra mim. Você tá bem? Você tá bem? Agora vamos pra lá. Eu te deixo lá e vou chamar a polícia, tá? Me deixa lá, por favor. Eu te deixo lá e vou chamar a polícia. Eu não tô acreditando que ele fez isso comigo. Meu amor, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Sonhei só com esse momento. Vai. Sua vez agora. Toma. Vamos. Vamos? Para! 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 Carol! Você é uma louca, piscopata. Por que você fez isso comigo? Meu amor? Meu amor, o quê? Eu achei que hoje ia ser o dia mais importante da minha vida. Você arruinou meu dia. O que é que você tá fazendo aqui? Hoje é o dia do meu casamento. Eu não te falei que era eu que ia casar com o amor da minha vida? Sua maluca? Você pode fazer isso comigo, Fabiana. Eu jamais imaginei que você seria esse tipo de pessoa. Essa mulher é louca. Meu amor, essa mulher é louca. Você que é um louco, piscopata. Eu não acredito que você fez isso comigo. Você me ama. Traindo com essa maluca que me deixou presa no quarto. Mais de três anos. Desculpa, ela é uma maluca. Ela é doida. E você é um sem caráter, piscopata. Não, mas eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Não, não. Não fala mais isso. Eu não quero ouvir sua voz. Eu não quero ouvir sua voz. Você tá atrapalhando meu casamento. Eu não quero mais casar com você. Não tem mais nada entre a gente. Some da minha vida e desaparece. Não, não, amor. Some da minha vida e desaparece. Você tem o que você merece agora. Essa louca piscopata. Não, não, amor. Não, não, amor. Olhe pra mim. Olhe bem na minha cara. Eu sempre achei que você não era homem pra minha filha, seu canalha. Faz isso com uma mozinha, não, hein? Me perdoe, não, já te entreguei a aliança que eu não quero mais nada, seu. Sua maluca. Sua doida. Olha só o que você fez. Você que fez, né? Você que me enganou a vida inteira, meu amor. Você é um verdadeiro circo. Termina de assinar isso aí logo. Nunca. Nunca. Ah, não vai assinar, não? Quem é aquela ali? Eu te amo, meu amor. Você é uma maluca. Maluca. Sai daqui. Eu tenho um mandato de prisão pra você. Isso, leva essa doida daqui. Bende ela. Sim, por manter a vítima em cárcere privado. Uma franguinha dessa vai me levar? Não vai, não. Meu amor. Eu te amo. Você desacata a autoridade, tá? Tua louca. Leva ela daqui, policial. Ó, tá me agredindo. Nossa, ela é forte. Meu Deus. Leva você, maluca, daqui, policial. É tudo por amor. Meu amor, eu te amo. Você tem o direito de permanecer salada. Amor, eu te amo. Amor, eu te amo. Maluca, maluca. Meu amor, eu te amo muito. Meu amor. Me perdoa. Você tá uma maluca? Eu já pedi pra você não encostar em mim. Não encoste em mim que eu não vou me responder pelos meus atos. Você não ouviu ela falar? Ai, meu. Se afaste. Eu não esperava ir de você nunca. E você, hein? E você, hein, meu irmão? Nossa saudosa mãe. De onde ela estiver olhando. Que nos criou sozinha. Nos ensinou a respeitar as mulheres. Ela jamais aprovaria isso que você fez com a Carol. Meu irmão. Você me conhece bem. Aquela mulher é uma maluca. Eu achava que te conhecia. Pede perdão nas suas orações. Talvez a mãe... Sinta... O seu perdão. Desculpa, irmão. Não conta comigo, não, tá? Pra mais nada. Muito obrigada. Agora eu vou te pedir uma coisa. Pode falar, meu irmão. Fecha os olhos. Posso abrir? Dá, sua mão. Pode abrir. Ai, um biscoito da sorte. Você sabe que é o meu preferido. Espero que te dê sorte mesmo. Não acredito. É sério isso? Casa comigo? Ai, claro. Eu te amo. Ei, o que que tá acontecendo aqui? Meu próprio irmão pedindo a mulher que eu amo em casamento. Como assim, irmão? Espera. O que você vai fazer daqui? Você teve a chance de fazer essa mulher feliz e você não fez. Agora, alto lá. Tá? Você destruiu a minha vida. Ele simplesmente fez o que eu merecia. Porque ele, sim, é um homem de caráter, um homem digno, um homem que prezou todos os limites, todos os valores que a mãe de vocês passou pra vocês. É, irmão. E eu não te trair, não. O que eu fiz foi libertar o amor que eu tinha aqui dentro e entregar pra quem realmente merecia esse amor. Foi só isso que eu fiz. Você cavou a sua própria cova. Desculpa, Fabiano. Agora vai, Fabiano. Por favor. E de coração, irmão, eu espero que você encontre alguém que você possa amar de verdade, respeitar. Acima de tudo, respeitar. Por favor. Vamos ser muito felizes, tá? Respeito e amor podem ser apenas mais algumas palavras que ouvimos de maneira falsa milhares de vezes ao longo do dia. da nossa caminhada, como também não. Cabe a nós sermos donos das nossas próprias decisões e escolher o que é melhor para as nossas vidas.